Hoje eu não vou ensinar somente uma, mas duas receitas de pão de queijo original bem mineirinha aqui de Minas, viu meus amigos? Eu tenho certeza que uma delas vai direto pro seu caderninho de receita. Então antes de eu começar a ensinar pra vocês a fazerem essa receitola, vocês já sabem da nossa parceria pra fortalecer o canal. Senta o dedo no like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações e dá uma olhadinha lá também se o sininho de notificação tá acionado. Se não, aciona lá pra vocês receberem todas as notificações aqui do canal. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Este vai ser um dos tipos de pão de queijo que nós fazemos aqui que a massa é escaldada, tá? Então ó, vou pegar aqui a minha jarrinha até colocar aqui sem fazer bagunça. Vou adicionar aqui dentro ó, água, óleo e leite. É isso aí meus amigos, são três tipos de líquido, tá? Óleo, leite e água. E vou levar essa mistura aqui agora para ferver. Quando começar a levantar fervura, eu vou desligar o meu fogo, tá? Vamos lá. Enquanto o nosso leite tá ali no fogo, eu vou te falar uma peculiaridade dessa primeira receita desse pão de queijo. Porque ele usa dois tipos de polvilhos. O polvilho azedo e o polvilho doce. Eu uso esses dois polvilhos para poder ter equilíbrio de sabor e textura, tá? Esse polvilho azedo, ele vai deixar aquele meinho todo pegajoso, todo espichento, né? Vamos dizer assim, na hora que você parte aquele pão de queijo, sai aqueles fiafos, né? É isso que vai ajudar o meio a ter aquela consistência. Fora o sabor azedinho característico do polvilho azedo. E o polvilho doce, ele vai dar estrutura para o nosso pão de queijo. Vai equilibrar também com o sabor azedo e vai criar aquela casquinha crocante, bem deliciosa, que fica em cima do pão de queijo e por baixo, tá? E também vai estruturar, ou seja, não vai murchar. O seu pão de queijo não vai murchar. Geralmente, quando fazemos o pão de queijo com polvilho azedo, ele tende a murchar. Com polvilho doce, isso não acontece. Ele fica redondinho, lindão. Então, ó, vou adicionar ele aqui. Polvilho doce. Agora o meu polvilho azedo, sem fazer muita bagunça. Vou adicionar o meu amigão sal, tá? Tome bastante cuidado com sal, meus amigos, porque nós vamos colocar queijo aqui. Se você estiver usando um queijo curado, um queijo um pouco salgado, esse sal aqui vai passar, né? Vai ser... o seu pão de queijo pode ser salgado demais. Então, eu recomendo que você coloque esse pouquinho de sal. Quando o pão de queijo estiver pronto, você prove ele, né? A massinha, vê se tá bom de sal. Se precisar mais sal, você coloque, tá bom? Essa receita aqui que vocês estão vendo, eu tô fazendo na batedeira. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, escreva aí o que eu tô falando. Não tem necessidade de fazer essa receita na batedeira. Se você não tiver a batedeira com esse instrumento aqui, ó, que é a raquete, você faça à mão. O procedimento é o mesmo, tá? Usa uma colher, uma colher de pau e faz tudo que eu tô fazendo aqui, ó. A etapa que eu tô mostrando pra você, com a colher, tá bom? Não deixe de fazer essa receita por causa que eu tô fazendo aqui na batedeira. Aqui tem muita gente que fala, ah, não vou fazer essa receita não. Vai batedeira, não tem batedeira. Não tem nada a ver, viu, meus amigos? Vocês conseguem fazer essa receita na mão. Só seguir essas etapas que eu estou falando pra vocês, tá? Agora eu vou dar uma leve misturada nisso aqui e adicionar a minha mistura que já tá fervendo pra poder escaldar bem essa massa desse polvilho, beleza? Olha só, nossa massa já tá bem escaldada, ó. Formou até uma verdadeira maçaroca. Olha isso aqui, ó. Lembrando, isso aqui você consegue fazer à mão, tá? É só fazer essas etapas aqui que eu tô explicando. Agora, é bem simples. Eu vou adicionar aqui os ovos e vou adicionar um a um pra poder incorporar com essa massa aqui, tá? Bom, a consistência final depois de acrescentar os ovos é essa aqui, ó. Olha só. Uma massinha bem lisinha, tá vendo? Olha isso aqui. Agora, pra finalizar, sem segredo nenhum, nós vamos adicionar o queijo. Só que aqui é o seguinte. O queijo que eu vou usar aqui é um queijo especial. Eu vou usar o queijo meia cura daquela receita passada que eu ensinei algumas semanas atrás pra vocês, tá? Lembra que eu ensinei aquela receita queijo meia cura mineiro? Se você aí é novo no canal e não viu, ó. Clica aqui em cima no card e assista, tá? Se caso você não quiser fazer essa minha receita de queijo meia cura, você pode usar queijo meia cura do mercado, queijo canaça, queijo minas padrão, tá? Você pode usar até mesmo o queijo parmesão, só que em pequenas quantidades, porque ele é um queijo mais salgado, tá? Você pode misturar o parmesão com o queijo minas padrão. Fica bem bacana também. Só que aqui eu vou usar meu queijo meia cura, porque ele tem um sabor muito intenso, porque ele é meia cura, né? Ele ficou muito tempo curando pra poder tomar esse cheiro e vai passar um sabor espetacular pro nosso pão de queijo. Na minha opinião, o queijo que fica mais gostoso nos pães de queijo é o queijo meia cura e o queijo canastra, tá bom? Adicionado no nosso queijo. Agora eu vou só misturar mesmo, rapidão. Pronto, ó. Só dei uma leve misturada. Olha só que massa mais perfeita, mais bonita que ficou do nosso pãozinho de queijo mineirinho. Olha só, pessoal. Top, né? Agora sim, bora bolear isso aqui, que eu tenho um segredinho pra poder passar pra vocês da forma, tá? De como tá a forma. Então vamos lá. Bom, pra poder assar esse pão de queijo, tanto esse quanto o outro que eu vou ensinar pra vocês, é importante que a nossa forma esteja untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo, tá? Bem de fininho mesmo. Não sei se dá pra vocês visualizarem aqui, ó, que a minha farinha de trigo é bem pouquinha mesmo. Por quê? Se você fizer desse jeito, você vai criar aquela casquinha no bolo de queijo lá por baixo, tá? E ele vai ficar muito, mas muito crocante, com sabor incrível, tá? Se você passar o óleo e a farinha. Se caso você não quiser fazer isso, você pode passar somente óleo, ou então até mesmo uma manteiga ou margarina. Mas se fizer desse jeito aqui, ó, eu te garanto que o seu pão de queijo vai ficar de qualidade. Beleza? Então, ó, pra poder bolear esse pão de queijo, o que que eu gosto? Eu pego um pedaço de massa e boleio normal. Se caso você estiver fazendo pra vender e fracionar, e quiser fracionar, eu gosto de pesar 60 gramas. É o tamanho que eu acho perfeito pra um pão de queijo. Pelo menos aqui em Minas eu gosto de comer desse jeito, tá bom? Então, ó, é só fazer desse jeito. Essa minha forma aqui, ela tem 35 por 20, tá bom? Ah, uma coisa também que vocês podem estar reparando, ó, eu tô usando luvas, né? Luvas de vinil. Ela evita da massa grudar. Essa massa, pra falar a verdade, ela é tão gostosa, tão maleável, que mesmo sem nada na mão, ela não gruda, tá? Mas se você quiser, você pode passar um pouquinho de óleo e bolear, se caso a massa estiver pegajosa, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora eu vou pra nossa próxima receita de pão de queijo, tá? Aqui você pode ver que já tá até, o bojo tá até sujo. Eu vou fazer no mesmo bojo que eu fiz a receita anterior. Aqui é raiz mesmo. Aqui é, nós, o sistema é bruto, tá, pessoal? Não tem nojinho, não. Então, eu vou ensinar aqui mesmo. Esse pão de queijo, o diferencial dele, além dos ingredientes e a proporção que eu vou mostrar pra vocês, é um ingrediente em especial que chama fécula de mandioca. Na hora que eu estiver colocando ela, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, eu vou fazer o sistema de escaldamento. Nem sei se existe essa palavra, mas acredito que exista, né? Eu vou escaldar a massa. Só que dessa vez eu vou misturar, ó, margarina, tá, com leite, ó. Joguei meu leite aqui, ó. Vou levar isso aqui pra levantar fervura, igual na etapa anterior. Vamos lá. Nessa receita aqui desse pão de queijo também, não vai o polvilho doce. Só vai somente, ó, o polvilho azedo, tá? Essa receita de pão de queijo mineiro aqui, pessoal, eu aprendi quando eu trabalhava com confeitaria em uma grande padaria aqui em Belo Horizonte. Lá pros anos 2000, tá? E nisso, essa receita faz render bastante, ou seja, você gasta pouco, o sabor é espetacular, como qualquer outro tipo de pão de queijo mineiro aqui, tá? E também vai fazer render muito, mas muito mesmo, meus amigos, por causa da nossa fécula de mandioca que eu acabei de falar. Mas eu vou falar pra vocês na hora que eu estiver colocando, pra vocês absorverem melhor a informação, tá? Então aqui eu coloquei o meu polvilho azedo, vou adicionar aqui também o meu sal, vou colocar aqui, ó, e vou começar a escaldar tudo em velocidade baixa. E pelo amor de Deus, lembrando, se você não tiver essa batedeira, não quiser fazer na batedeira com esse instrumento, faça à mão, pessoal. Mas não arruma desculpa pra não fazer, porque é muito simples essa receita, tá? Então, ó, vou ligar aqui em velocidade baixa e vou colocar aos poucos, ó. Ó, você pode ver que ficou uma mistureba, ficou parecendo um mingau, né? É isso mesmo que nós precisamos. Eu vou adicionar nessa mistura aqui, ó, dois ovos, tá? Coloquei aqui, ó, e vou bater. Ovos batidos e uma sujeira na minha cozinha aqui também. E agora eu vou mostrar pra vocês pra que serve essa fécula de mandioca. A fécula de mandioca nada mais é que o amido da mandioca. É praticamente a mesma coisa que o polvilho. Só que o polvilho, ele tem o processo que é feito de um jeito, e a fécula de mandioca, que é o amido da mandioca, só que refinado, ó, bem refinado, ó. Ele é feito de outro jeito, tá? Isso aqui você acha facilmente qualquer rede de supermercado grande, tá? Até mesmo os supermercados medianos pra pequeno também. Pelo menos aqui em BH nós encontramos. É bem fácil de encontrar mesmo, tá? Fica na mesma prateleira que você for comprar o polvilho, tá bom? Comprar tapioca. Essa receita aqui, ela é dado ponto com isso aqui, ó, com a nossa fécula de mandioca, tá? Como eu fazia essa receita na padaria, nós não tinha uma medida certa, né, pra poder fazer essa receita, por quê? Variava a marca da fécula da mandioca, variava o volume que tinha cada ovo, né? Varia também o... até mesmo o queijo que você for usar. Então, eu dava ponto sempre com a fécula de mandioca, nunca pesava. Mas aqui eu vou pesar pra vocês. Essa bandejinha aqui, ó, ela tem 150 gramas. Eu até separei aqui, ó, duas de 150 gramas, pra poder pesar e mostrar pra vocês quanto você deve usar corretamente. Pelo menos nessa minha receita, tá bom? Ó, vou adicionar aqui, ó, primeiramente... Eita bagunça! 150 gramas. E vou misturar isso aqui, ó. E vou adicionando esse outro aqui, aos poucos, até chegar no ponto, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, meus amigos, o ponto é esse aqui, ó, tá vendo, ó? Ele tá um pouquinho mais molenga, olha só, um pouquinho molenga, só que eu consigo bolear. Olha aqui, ó. Olha que massa mais linda que fica, olha. Essa massa aqui é espetacular, vocês não fazem ideia da qualidade desse trem aqui, só. Não fazem ideia. Agora, ah, tá, eu falei pra vocês que eu ia falar quanto que eu usei, né? Aqui, eu tinha colocado 150 gramas, né? E coloquei mais um pouquinho, que foi em torno de 50 gramas. Então, pra essa receita, pra essa medida aqui que vocês estão vendo, eu usei 200 gramas de fécula de mandioca. Mas eu recomendo você ir colocando aos poucos, tá bom? E até chegar nesse ponto aqui, tá bom? Então, ó, agora pra finalizar, vamos adicionar o nosso famoso queijo meia cura que eu falei pra vocês, que eu já fiz em receitas passadas aqui do nosso vídeo. Olha aqui, meus amigos, ó. Tudo já é incorporado. Olha como é que fica a textura dessa massa. Olha que coisa mais incrível. Ou incrível, né? Olha só, que coisa mais linda de Deus. Opa. Que coisa mais linda de Deus, ó. Olha isso. Top, né? Agora é só bolear, igual eu fiz na etapa anterior, com a nossa receita dos dois polvilhos, tá? E colocar na mesma forma, tá? Mesmo tipo de forma. Vamos lá. Aqui, tudo boleadinho, tá? Nossos pães de queijo já estão bem boleados. Esse aqui é feito com a nossa fécula. E esse aqui é feito com os dois polvilhos. Lembrando, pessoal, porque tem muita gente mineirinha, assim como eu, que deve falar assim, Ah, mas isso aí não é pão de queijo mineiro original, não, só. Pessoal, aqui em Minas existe várias, mas centenas de receitas de pães de queijo. Então, essa aqui, essas duas aqui, são só uma fração das receitas de pães de queijo que tem aqui em Minas, tá bom? Essa aqui é uma das formas que eu faço pão de queijo. Eu acredito que aqui no YouTube eu acho que eu seja um dos poucos canais que mais tem receitas de pão de queijo. Eu já ensinei pra vocês mais de 15 receitas diferentes de pão de queijo. Essas duas são as minhas favoritas, tá bom? Então, já tudo já explicado pra não ter mimimi depois. Eu vou assar esse meu pão de queijo, tá bom? Essa, esse pão de queijo, essa receita específica de pão de queijo que eu tô fazendo, eu gosto de assar a 200, de 200 a 210 graus, tá bom? No forno a gás, eu vou deixar lá em torno de 30 a até mesmo 40 minutos. Como eu sei que tá no ponto correto? Quando ele começar a dourar aqui em cima e no fundinho ele estiver bem dourado. Então, tá no ponto correto, tá bom? Vou até mostrar pra vocês esse pão de queijo, olha que coisa mais linda de Deus. Olha. E outra coisa bem importante também que eu me esqueci de falar pra vocês é que você pode fazer e congelar esse pão de queijo. Pode fazer as bolinhas do jeito que eu fiz aqui e pode deixar no congelador por até três meses. Você coloca naquelas bandejinhas de isopor, passa o filme plástico e deixa lá na geladeira. Combinado? Bora levar isso aqui pro nosso forno. Simbora que eu tô falando demais. Ui. E olha só como que ficou, meus amigos. Esse aqui, ó, foi feito com os dois polvilhos. Olha só. E esse aqui foi feito com a fécula de mandioca. Olha como ele cresceu. Olha que coisa mais linda de pão de queijo. E tá aí nossas duas receitas de pães de queijo mineirinho original aqui de Minas. Mas este pão de queijo aqui, ó, que foi feito com os dois tipos de polvilho, ó. Olha só a crocância, ó. Olha isso. Olha isso aqui, ó. A casquinha durinha que eu falei que deixa, olha. Tá vendo, ó. Olha só esse aqui que eu fiz. Que eu fazia na padaria, né, que eu falei pra vocês. Fiz com amido da mandioca, ó. Olha isso. Tá vendo a crocância, ó. Ó. Top demais, né? Agora olha aqui dentro, ó. Eu falei pra vocês. Olha o puxa-puxa. Olha que coisa mais deliciosa. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, meu amigo. Sinta o dedo nesse like de confusso, porque deu trabalho pra fazer esse vídeo. E se for novo aqui no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vou deixar aqui, ó, mais sugestões, inclusive de receitas de queijo, ó. Pra você poder fazer aí e arrasar. Combinado, hein? Até o próximo vídeo. Fui!